Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, o vídeo de hoje, você que está abrindo esse vídeo agora, se inscreva logo aí no nosso canal para estar reforçando o canal, dê logo aquele joinha, dê aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal Então pessoal, o vídeo de hoje, é aqui nesse canteiro, é um videozinho rápido O vídeo de hoje, vai ser plantando morango Isso aqui é uns pezinhos de morango que eu peguei com o meu compadre aí E ele me deu, ele ia descartar, ele ia jogar fora Aí eu disse, não, vem daí que eu vou plantar, fazer muda futura Então pessoal, o vídeo de hoje é esse Vamos trabalhar aqui o nosso morango Eu não entendo nada aqui de morango, eu não entendo nada Estou iniciando agora Mas se Deus quiser, a gente vai colher fruto daqui, se Deus quiser Então o difícil é plantar Mas nós já estamos fazendo isso Agora é só É só regar do bairro e esperar a colheita Então pessoal Se vocês tiverem alguma dúvida De algum tipo de plantio aí de cultura É só deixar lá nos seus comentários, viu pessoal Se eu souber Eu vou tirar dúvidas Se eu não souber, eu vou correr atrás Para não deixar Nossos inscritos aí sem resposta Então eu vou Finalizando aqui o nosso Nosso trabalho aqui Aí só lembrando Esse canteiro aqui ele tem um metro e cinquenta de largura Aí eu estou colocando as carreiras aqui Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Eu estou colocando uma média De vinte e cinco centímetros De um pé para o outro Tanto faz a carreira, né A distância da carreira Quanto a distância do pé Uma média aí de Uma média de vinte e cinco centímetros Cada pé De um pé para o outro Então é isso aí A terra aqui está bem macia, né A terra Bem macia mesmo Vai aqui no cafezinho Para não espiar Se for servido no café A xícarazinha já está na medida O café parece que está meio fraco Vai início aqui o nosso Nosso plantio aqui do Plantiozinho aqui do morango Futuramente a gente vai estar Fazendo aquela colheitazinha de morango Aqui do nosso Nosso canteiro Colheitazinha abençoada Vai sair futuramente aqui de morango Se Deus quiser Então é isso pessoal Eu fiz esse videozinho curto aí mesmo Só para mostrar para os amigos aí Para estarem acompanhando Para quando aparecer o canteiro aqui Para aparecer de surpresa, né Tipo assim Ele plantou aí Ele plantou aí Não fez nenhum vídeo Explicando o que ele ia plantar O que ele estava plantando Então é isso aí pessoal Estou plantando aqui Como vocês estão vendo aqui Os nossos Pézinhos de morango Plantando aqui Os nossos pézinhos de morango Isso aqui ainda vai dar Vai dar de terminar o canteiro Eu tenho esses pézinhos aqui todinho E futuramente Futuramente se Deus quiser A gente vai estar vendendo aqui Os vasinhos Futuramente aí Estar vendendo os vasinhos com morango Os pézinhos de morango Já com fruto Quem estiver aqui Quem estiver aqui por perto Por perto aqui da nossa horta Vai ter esse privilégio aí De comer o morangozinho Levar o vasozinho para a sua casa E tirar o morangozinho do pé E se deliciar Só lembrando que nós Só lembrando que eu estou instalado Só lembrando que eu estou instalado aqui E em Coraci Em Belém do Pará Você mora aí Nas redondezas aí de Coraci Aqui por perto Já sabe Futuramente Vai ter negócio de um morangozinho por aqui Uns vasozinhos de morango Enquanto isso Dá-lhe aqui mais uma Mais uma goladinha de café Para não perder o ritmo Então pessoal Nós vamos ficando por aqui Com esse vídeo Espero aí que eu tenha ajudado os amigos Que os amigos vão ficar Informados de tudo que está acontecendo aqui De tudo que está acontecendo aqui Na nossa nova horta Que vai estar se iniciando do zero Se você puder compartilhar esse vídeo Eu fico muito agradecido Então pessoal Que Deus abençoe todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus o permitir E aí E aí E aí E aí